A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Cacaté Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. A medida que o mundo passa a conviver e aprender com os efeitos de longo alcance da pandemia do Covid-19, todos devemos refletir sobre um de seus aspectos mais marcantes, o enorme preço que isso causou na saúde mental das pessoas. As taxas de condições já comuns, como depressão e ansiedade, aumentaram mais de 25% no primeiro ano da pandemia, somando-se aos quase um bilhão de pessoas que já viviam com um transtorno mental. Ao mesmo tempo, devemos reconhecer a fragilidade dos sistemas de saúde que tentam atender as necessidades das pessoas com condições de saúde mental recém-apresentadas e pré-existentes. A saúde mental é muito mais do que a ausência de doença. É parte intrínseca da nossa saúde e bem-estar individual e coletivo. Amigo ouvinte, inicio o programa Café Literário pelas Ondas Fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando, Henrique Fernandes, produtor e apresentador. Acabamos de ler um pequeno trecho introdutório do Relatório Mundial de Saúde Mental da OMS. Transformando a Saúde Mental para Todos. É o subtítulo. Esse relatório da OMS foi lançado em 2022, há pouco tempo, e nos dá um retrato da saúde mental no mundo. Faz um diagnóstico da situação, considera os vários aspectos da nossa saúde mental, da saúde mental das pessoas por todo o mundo. Como está a saúde mental mundial nos nossos dias? Programa epidemiológico, aspectos econômicos, as lacunas na saúde mental pública, as barreiras, os obstáculos para a procura dos cuidados que se fazem necessários, caminhos para melhorarmos a saúde pública, a uma atenção especial, a promoção e proteção dos direitos humanos, a necessidade de envolver e capacitar pessoas com experiência vivida, possibilitando o desenvolvimento social, econômico, para evitar grandes impactos na saúde mental da população. Quais são os fundamentos para essa mudança necessária, aspectos políticos, aspectos sociais, o compromisso com essa mudança, com essa transformação, o trabalho de prevenção, que é absolutamente necessário, dentre muitas outras questões que são ali colocadas. Vale a pena dedicarmos alguma atenção a esse estudo, a essa leitura. O material pode ser encontrado no site da Organização Mundial da Saúde. E já no prefácio, conforme lemos no início, há um cuidado com o tema da pandemia do coronavírus, que, sem dúvida, tem como um dos aspectos mais marcantes o enorme preço que isso causou na nossa saúde mental. Quase um bilhão de pessoas já viviam com dificuldades na área da saúde mental. Isso aumentou muito durante a pandemia. Esses estudos mostraram que, já no primeiro ano da pandemia, houve um aumento nos transtornos de ansiedade e depressão em mais de 25%. E uma ideia que atravessa todo o estudo desse documento nos faz compreender que a saúde mental é determinada por uma complexa interação de fatores individuais, familiares, comunitários e estruturais. Isto significa dizer que não podemos pensar a nossa saúde mental, a saúde mental de uma pessoa, apenas através de fatores pessoais. Como se o indivíduo vivesse fora de um contexto social, fora de um contexto familiar. Existem fatores que são comunitários, que são estruturais, são sociais, e não podemos perder isso de vista. Para a manutenção da nossa saúde mental, nós teremos que olhar para todos esses aspectos e olhar para a forma como uma sociedade está organizada do ponto de vista social, econômico, político, cultural e assim por diante. Porque o ser humano é um ser de forças e de talentos e de potencialidades e é também uma criatura de vulnerabilidades individuais. Eles explicam isso de uma maneira bem adequada no relatório. Quando essas vulnerabilidades individuais, e todos nós as temos, interagem com estressores, que são os grandes desafios, que são perdas, que são dificuldades sociais, econômicas, como o desemprego, por exemplo, quando as vulnerabilidades individuais interagem com estressores, então elas podem levar a problemas de saúde mental. Portanto, nós devemos considerar, na construção e manutenção da saúde mental, as várias esferas de influência, como, por exemplo, os fatores psicológicos e biológicos individuais, família, comunidade, os fatores estruturais que estão relacionados a esse entorno sociocultural, geopolítico e ambiental mais amplo das pessoas, como, por exemplo, a infraestrutura, a desigualdade, estabilidade social, a qualidade ambiental. Tudo isso vai moldando as condições da vida diária. Todos esses fatores, esses determinantes, interagem entre si de uma forma dinâmica. Há um exemplo aqui importante que aparece no relatório. Por exemplo, o senso de autoestima de uma pessoa, isso pode ser aumentado ou diminuído dependendo de seu apoio social, sua segurança econômica no nível familiar, que, por sua vez, palavras aqui do relatório, pode depender da estabilidade política, justiça social, crescimento econômico de um país. Então, a gente precisa aprender a pensar a saúde mental como um todo. A nossa saúde mental, que vai gerar um bem-estar emocional, psicológico, psíquico, não é só uma questão individual, pessoal. Faz parte de uma construção pessoal, social, coletiva. Portanto, não cabe dizer a uma pessoa aprenda a se amar. Se, na verdade, o seu entorno não favorece, é preciso que olhemos para o todo, para o conjunto dos fatores que entram em jogo na construção e manutenção do nosso estado mental, da nossa saúde mental, para sermos mais exatos. Bom, dito isto, querido amigo que nos ouve, vamos definir o nosso tema, não é falar apenas sobre esse relatório. Mas, como uma abertura, nós nos baseamos no estudo, na leitura desse relatório, que, volto a dizer, é bem importante, para podermos destacar um ponto que será o objeto das nossas reflexões a partir desse programa, que é o tema da ansiedade, um tema diretamente ligado à saúde mental. O relatório vai dar um destaque muito grande aos fatores de risco e aos fatores de proteção na determinação da saúde mental, incluindo, de modo muito destacado, os transtornos de ansiedade e os transtornos depressivos. Porque, uma vez mais, vamos considerar essa ideia, querido amigo que nos ouve. Não podemos pensar o indivíduo isoladamente, como se tudo dependesse de uma decisão da parte dele. Só depende de você ser feliz, viver bem, estar em paz com você mesmo. Não é bem por aí. Desde já, nós vamos abrir aqui uma pequena janela de reflexão, de diálogo, porque estamos, numa rádio que divulga o pensamento espírita, com uma reflexão de natureza espírita. Podemos abrir, por exemplo, o livro dos Espíritos, nas questões 920, 21, 22, onde Allan Kardec propõe uma reflexão sobre a felicidade e a infelicidade relativas. Nós temos ali um material importante, eu diria rico, para a nossa reflexão. A ideia ali apresentada é, primeiro, uma pergunta. A felicidade completa aqui na Terra é possível? Trazendo para o campo da saúde mental, nós poderemos dizer assim, podemos viver com uma saúde mental plena, total, aqui no planeta? Seria mais ou menos como pensar assim, como falar assim. Mas o foco ali de Allan Kardec é o tema mais amplo da felicidade, que hoje podemos traduzir dessa forma, um bem-estar físico, emocional, mental, espiritual, e assim por diante. A resposta foi a seguinte. Não. A felicidade completa aqui na Terra não é possível. E, de fato, uma felicidade completa não seria possível num planeta com tantos desafios, com tantas dificuldades. E com um ser humano, com tantos desafios, com tantas dificuldades, com tantas imperfeições. Mas a sequência da resposta propõe a seguinte ideia. Mas depende do homem abrandar os seus males e ser aqui na Terra tão feliz quanto ele puder. E logo depois, há uma pergunta mais direta, mais específica, e que indaga a respeito da existência de uma medida comum de felicidade para todos os homens. A ideia é essa. Sabemos que isso tudo é relativo, mas haveria um critério comum, alguns parâmetros que pudessem nos ajudar a definir o que é esse estado de felicidade, ainda que um estado relativo? E a resposta é muito clara. Para a vida material, há posse do necessário. Para a vida moral, a consciência é tranquila e a fé no futuro. Isso é para a gente refletir, amigo ouvinte. Porque aí estamos diante de dimensões importantes do processo individual e social da construção do bem-estar, da felicidade. Porque quando a resposta inicia numa primeira camada, numa primeira dimensão, a posse do necessário, isso já nos projeta na direção de um tema que é social, um tema coletivo. Tanto que Allan Kardec vai discutir depois o que é necessário e o que é supérfluo na organização social. E também ele vai nos dizer na mesma obra, anotando o pensamento dos espíritos, que numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém pode morrer de fome. Ninguém. Então nós temos aí elementos para pensarmos a construção da felicidade, ou para voltarmos para o relatório da OMS, pensarmos a construção da saúde mental e a manutenção dessa saúde mental dentro de um processo individual e também social, comunitário, coletivo. o texto de Allan Kardec. A posse do necessário. Então, para eu estar bem, para eu experimentar algum bem-estar, alguma alegria, algum equilíbrio mental, eu não posso experimentar a fome, não ter a roupa adequada ao clima, o frio intenso, por exemplo, um espaço digno de moradia, ter o acesso aquilo que é necessário, não é desejável, é necessário para a manutenção de uma vida. Mas não é uma vida qualquer, uma vida com dignidade, não é uma vida com luxo e requinte, é com dignidade, como está no ensinamento de Jesus. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, é vida com dignidade, com respeito. E na dimensão subjetiva do espírito, a subjetividade da pessoa, o que é de mais interior, vamos dizer assim, a resposta dada é a consciência tranquila e a fé no futuro. Isso é um tema importante, dois temas importantes. O que é uma consciência tranquila? É estar em paz com a minha consciência, mas não isolado dos demais. É estar em paz com a minha consciência, porque eu estou trabalhando as minhas emoções, porque eu estou trabalhando a relação humana, porque eu estou ao lado do outro, construindo, convivendo, um projeto de felicidade que todos possam experimentar. É apoiar e ser apoiado, é falar, é ser ouvido, é ouvir. E a fé no futuro não é só a dimensão religiosa da vida após a morte, isso na dimensão religiosa tem importância, é essencial, mas, e quem não tem uma perspectiva religiosa, metafísica, o que é essa fé no futuro? É acreditar no futuro de uma nação, de um povo, acreditar que estamos construindo relações saudáveis para um mundo saudável, com mais saúde física, mental, emocional, que estamos alinhados com os valores de respeito pelo outro, da cidadania, da justiça, da igualdade de direitos. Então, é um conjunto de fatores individuais, comunitários, sociais, coletivos, que não podemos perder de vista. A própria configuração em Allan Kardec de as leis morais aponta para isso. todas as leis morais que ele analisa, todas elas, falam dessa dimensão pessoal e dimensão coletiva. Por exemplo, a primeira pergunta que é feita na lei de igualdade, a desigualdade, qual a origem dela? Vem do homem ou vem de Deus? E a resposta é muito direta, é fruto do trabalho do homem. A dinâmica das leis morais dizem respeito às relações que o homem estabelece consigo, com o outro e com Deus. Não é só ele com ele, é ele com o outro. Ele no contexto social, ele numa comunidade e todos nós, numa perspectiva espiritual religiosa, com Deus. Mas é um Deus que está aqui conosco, não é um Deus distante que está lá julgando, é um Deus que está conosco, entre nós. Por isso, voltando ao relatório da OMS para falarmos um pouco sobre essa ideia da saúde mental, querido amigo, e nessa perspectiva de olhar para o indivíduo e olhar para a coletividade, para a nossa sociedade, eles destacam como fatores de proteção, que são aqueles fatores que melhoram a saúde mental e se voltam para os fatores de risco, que são aqueles fatores que podem prejudicar a saúde mental da pessoa. Por exemplo, fatores de proteção no plano individual são os fatores genéticos de cada um, habilidades sociais, emocionais, um senso de autoestima e domínio, uma boa saúde física e alguma atividade física. São fatores de proteção no plano individual. No plano da família e da comunidade, aí ele aumenta um pouco essa camada. Quais são os fatores de proteção para a nossa saúde mental? Uma boa nutrição perinatal que envolve a gestação, o parto, a experiência da paternidade, uma boa paternidade, ou seja, uma relação saudável com o pai, com a mãe, com a família. Essa segurança física, a segurança pessoal, é ter uma rede social positiva, algum capital social, um suporte social, é ter um espaço verde, como eles falam, isso faz parte de família e comunidade e são fatores de proteção. Numa visão estrutural, que é a terceira camada, vamos dizer assim, repetindo, individual, família e comunidade, e agora estrutural. A segurança econômica, uma infraestrutura de boa qualidade, uma igualdade de acesso aos serviços, um ambiente natural de qualidade, justiça social, e integração, renda, proteção social, a igualdade social e de gênero, esses são fatores estruturais que ajudam a melhorar a nossa saúde mental. Então, a gente precisa pensar como um todo. E quais são os fatores de risco? Da mesma forma, vamos analisar na perspectiva, na dimensão individual, família e comunidade, e na dimensão estrutural. Por exemplo, eles analisam vários fatores de risco. Uma baixa escolaridade na dimensão individual, baixa escolaridade, uso de álcool e drogas, são fatores de risco para a nossa saúde mental, uma dieta não saudável. Vejam que isso lembra a resposta de O Livro dos Espíritos, a posse do necessário, o necessário são esses fatores de proteção, tanto na dimensão individual, como na dimensão maior de família e comunidade, e na dimensão estrutural. É a posse do necessário, que vai possibilitar, inclusive, uma consciência mais tranquila e acreditar no amanhã. Há outros fatores individuais de risco que eles analisam. Fatores de risco na família e na comunidade. algum tipo de abuso, isso é um fator de risco para a saúde mental, negligência, o abuso emocional, qualquer tipo de violência do parceiro ou da parceira, perdas repentinas causam também, impactam a nossa saúde mental, perder o emprego, estar desempregado, a vida urbana com sua violência, com seus desafios, ser de uma minoria étnica. Esses são fatores de risco, segundo o relatório. E na perspectiva estrutural, quais são os fatores de risco? Crise climática, um capítulo em que eles dedicam atenção a isso, as preocupações com o clima, poluição, degradação ambiental, uma infraestrutura de baixa qualidade, o pouco acesso aos serviços, injustiça, discriminação, exclusão social, desigualdades sociais econômicas de gênero, conflitos e outros fatores que eles analisam. Tudo isso nos leva a compreender que a saúde mental é um tema complexo, o que quer dizer que tem vários aspectos envolvidos, não é só o indivíduo. Então, como estamos fazendo um paralelo com a reflexão espírita, espiritual, a gente não pode deixar de considerar todos esses fatores e entender que o ser humano é essa totalidade. Eu penso que isso fica muito claro, repetindo, quando os amigos espirituais nos ajudaram a entender a felicidade dessa forma, a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. Bem como nos apresentam a extensa parte da obra O Livro dos Espíritos relativa às leis morais. Por exemplo, a pergunta 806 fala das desigualdades sociais. É da lei da natureza a desigualdade das condições sociais? A resposta é muito clara. Não. Ela é obra do homem e não de Deus, como já havíamos citado. E onde isso pode se relacionar com o tema da saúde mental? Vamos ao relatório da OMS. Quando eles focalizam os fatores de risco, fatores mais globais, eles falam, por exemplo, das desigualdades econômicas e sociais. As recessões econômicas, diz o texto, estão associadas a aumentos nas taxas de suicídio e também aumentam o risco de depressão, a ansiedade, o uso de álcool, muito provavelmente em função dos seus efeitos prejudiciais no emprego, renda, segurança, redes sociais. Eles comentam que países com maiores desigualdades de renda e polarização social têm maior prevalência de esquizofrenia, que é uma doença mental grave, depressão, ansiedade e uso de substâncias. em todos os casos, eles afirmam, citando as fontes, são os grupos mais pobres os mais atingidos. Isso é um exemplo então para começarmos a entender a saúde mental de uma forma global, de uma forma mais ampla, complexa, no sentido de que isso envolve muitos fatores que se conjugam, que se combinam. Nos próximos programas, nós vamos falar um pouco sobre a ansiedade e talvez algum outro transtorno emocional, um pouco a partir dessa perspectiva, mas também fazendo um recorte, mostrando como que, num campo mais individual, podemos usar algumas estratégias para esse enfrentamento mais saudável desses grandes desafios da atualidade. Aqui nos despedimos, amigo ouvinte, desejando a você muita paz e sempre agradecendo muito a sua atenção. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes.